Eu vou vos mostrar aqui duas cores da GL Nails como vocês veem na descrição do vídeo e vou mostrar também uma cor da Vitória Vini. Estas cores foram patrocinadas pela Sílvia, pela Cissi, portanto Cissi Cosmetics está identificado na publicação e portanto ela vende diferentes marcas, portanto vende GL Nails, vende a Vitória Vini e vende assim outras coisas e então foi ela que patrocinou estas cores, das quais eu já vos vou falar e mostrar porque eu também ainda não as utilizei, só pintei dois Pops com elas para ver as mudanças da cor e para vos poder mostrar também e ainda não experimentei assim nada de especial. Olá Sílvia beijinho então aplicar aqui o top coat só nestas unhas que são meio berinjela, esta cor berinjela é a cor Crocos Focus 323 da Vasco que é vendido na rosavaidosa.pt vocês já sabem onde é que podem ir buscar e então esta cor berinjela é de lá não sei porque é que isto foi abaixo, não percebo, alguém me ligou e entretanto é esta aqui não é, entretanto o directo foi abaixo mas não faz mal porque eu já voltei então aplicar o brilho e já vos vou falar um bocadinho mais destas cores não sei quantas pessoas estão a ver que ainda não vi entretanto já vou ver os comentários que houverem ora bem agora é esta este brilho é o top no white da vitória vina que na altura tinha sido patrocinado pela rosavaidosa.pt também só que entretanto ela já não vende vitória vina e então, mas como eu tenho aqui o produto utilizo, claro isto está mal para pôr para o lixo é, Maria? está mal e então a gente não põe nada para o lixo aproveitamos os produtos todos desde que eles sejam bons e este aqui por acaso é bom e a gente aproveita e então a seguir vou fazer uma unha, duas mas se calhar no directo só vou fazer uma com design com estes aqui que mudam de cor com a luz UV portanto ou ao sol ou nos catalisadores já está quase o top coat já está quase aplicado portanto ora bem se eu estiver a alguém digam alguma coisa ao menos para eu saber quem é que está aí então é assim enquanto catalisa vou-vos mostrar esta cor que é a Karate 223 da Vitória 20 que foi uma das cores que a Silvia enviou portanto eu pedi para ela enviar esta cor porque eu adorei esta cor vi a cor e fiquei olha, isto está aqui tudo a banar não sei como é que é de fazer isto vi esta cor e gostei muito é uma cor cor de rosa holográfica como vocês podem ver e reparem na holografia desta coisa isto brilha que se farta pronto ela é um bocado espessa mas nesta questão dos glitters eu acho até que nem é mau uma vez que permite de aplicar mais glitters na unha só de uma vez pronto há quem não goste eu quando é verniz gel de glitter até acho um ponto positivo que seja assim um bocadinho mais mais espessa portanto isto é da gama da gama preta portanto que seca em UV e também em LED como vocês podem ver e tem 8 ml esta aqui era só mesmo para vos mostrar depois vou mostrar-vos então estas duas estas duas cores que eu tenho aqui que vocês aqui não veem grande diferença nos pops mas uma vez que tira a mão e põe essa aí só a chave e a outra depois também quando eu colocar isto no catalisador vocês vão ver a diferença só que elas mudam bastante rápido seja quando elas estão seja quando estão como é que é dizer quando elas apanham a luz UV elas mudam logo e quando elas saem da luz UV elas mudam também logo portanto acaba por ser um bocado difícil mostrar quando não está no catalisador mas eu vou tentar fazer isso portanto como deve dizer uma é mais amarelada do que outra como vocês podem ver esta aqui é mais amarelada do que esta esta aqui é mais rosada e portanto elas sem luz UV são assim ou seja a mais amarelada é esta aqui deixem-me lá ver se eu não me estou a enganar exatamente a mais amarelada é esta aqui que é a que muda de supostamente nude para azul é assim eu não acho que isto seja assim nude se bem que isto está aqui por cima da cor do pop e o pop também é assim um bocado amarelado por isso não sei bem como é que esta aqui ainda vai ficar na unha mas pelo menos aqui ela tem um aspecto mais amarelado que eu não considero que seja nude vocês não sei se aí veem se veem branco leitoso mas para mim isto é uma espécie de um amarelo leitoso não sei não sei se vou gostar muito desta cor gosto dela com a luz sem a luz não gosto muito desta cor aqui mas tudo depende isto depois são gostos portanto esta aqui é nude que supostamente muda para azul e isto tem estes frascos têm 11 ml como vocês podem verificar então agora vou pegar neste pop de azul nude e vou eu não sei se isto é alguma referência não a referência é mesmo é mesmo nome da cor tira a mão não não ponhas aqui ainda peraí portanto vou pôr isto no catalisador para vocês verem como é que como é que isto vai ficar estão a ver e reparem na mudança ela já está a ficar mais clara e ela vai mudar bastante rápido ela já está praticamente um tom de cinzento muito clarinho e já está quase quase no tom original elas mudam super rápido então agora vou pôr outra vez só para vocês verem mais uma vez e como veem ela fica uma espécie de um azul um azul assim meio arrocheado e nem é bem 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 azul mas fica bonito pronto eu é que queria conseguir mostrar-vos a cor exatamente portanto assim ela começa logo a mudar assim que ela sai da luz UV portanto isto pode dar para fazer designs interessantes espero que consiga fazer alguma coisa de jeito com isto depois temos aqui então outra cor que é a nude que muda para pink fuchsia que é um cor de rosa assim mais vivo supostamente supostamente e esta aqui vou-vos mostrar a tonalidade dela esta aqui é mais é mais branco leitoso mas é um branco é um branco leitoso assim meio rosado não sei se vocês conseguem ver mas penso que sim pelo menos aqui no ecrã estou a ver bem gosto mais desta cor aqui sem a luz UV claro depois o resultado é este aplicado sem a luz UV e depois na luz UV vai ficar assim que é perto daquela cor que eu apliquei agora nas unhas da cliente que é esta aqui vou mostrar-vos só para esta aqui é a cor que eu apliquei nas outras unhas o design vou fazer com com esta aqui que é a nude pink fuchsia da GL Nails porque é uma cor próxima da outra portanto bastante gira esta cor aqui eu pus brilho por cima do pop por isso é que está assim tão brilhante e ela já está a começar a ficar mais clara não sei se vocês conseguem ver esta aqui muda mais rápido sob a luz UV do que fora da luz ela fora da luz demora um bocadinho mais tempo a ficar mais clara do que a azul mas esta cor aqui gosto muito dela e então é com esta cor que eu vou tentar fazer um design nas unhas da cliente não sei se vai ser muito fácil porque esta cor este tipo de cores são ligeiramente transparentes quando nós estamos a trabalhar com elas só mudam de cor depois no portanto com a luz e portanto não sei se não sei como é que vou fazer ainda mas vou tentar não é Dona Marilu vou tentar sim vou tentar fazer de qualquer maneira eu tento sempre vais tentar não vais fazer pois que remédio senão tu não pagas pois não ora bem deixa eu cá limpar a goma desta portanto vou tentar fazer o design em duas unhas mas aqui no direto se calhar vou fazer só numa se bem que não sei depois logo se vê portanto tenho aqui uma paleta eu não sei se vocês conseguem a ver a paleta conseguem estava aqui os comentários à frente vou pôr um bocadinho de gel de verniz gel que isto é verniz gel numa paleta assim deve chegar para fazer aquilo que eu quero e então vou pegar aqui num pincel que eu ainda não sei qual é qual é Marilu? não faço ideia Marilu havia uma música assim só que eu não vou cantar porque já está pouca gente a ver se eu cantar qual chuva? se eu cantar há um furacão já aqui há um Leslie 2 ainda me fales nisso que foi um bocado complicado pronto portanto vou então pegar aqui na unha esta unha aqui tem o metalike prateado da SB Nels claro penso que vocês já tinham reconhecido que estas cores quem é que não conhece? Olá Arturo besitos é besitos que se dizem besos mas podes dizer besitos se eu quiser besitos mas os besos suficientes besos Arturo pronto que é um um senhor que faz unhas no México está a dizer saludos desde México estás a ver? Silvia quando quiser estou aqui as minhas unhas estão vendo as tuas unhas estão a vê-las no México é uma coisa ai que maravilha beijo leitoso exatamente Kátia depois depois deixa estar a menina ainda pá ela deixa a ver as unhas que ela quando crescer também vai fazer vai fazer unhas de gel então a mãe faz unhas de gel ela também tem que fazer unhas de gel bom vou tentar fazer um design com isto não sei se vocês estão a ver isto não é específico para fazer designs mas eu vou tentar fazer um design com isto e a ver vamos como é que eu me vou desenrascar que eu não sei se escorre se não escorre como é que é não faço a mínima ideia e portanto estou a arriscar um bocado põe lá só para fixar um bocadinho põe lá isto tem que vocês fazem um bocadinho e convém catalisar para que deixa eu ver se assim vê-se para que não escorra o design que vocês estão a fazer mas olhem que nem é difícil porque como ele é leitoso acaba por se ver até bem por cima do metal like pelo menos com este fundo aqui se vocês não gostarem é uma questão de tirarem e voltarem a fazer eu às vezes faço isso não é marido já me aconteceu foi lá agora vamos tirar estão a ver era isto que eu queria fazer quer dizer mais ou menos ainda não está acabado ou seja queria fazer um design que não se vê quando a cliente está dentro de casa por exemplo mas depois ela sai à rua e a magia do produto opera não é está quieta estas clientes mas porque é que elas se mexem caramba devia dar para tirar as mãos e depois voltar a pôr no círculo mas eu não estou morta posso ainda bem já viste então e posso respirar respirar podes mas devagarinho que é para não tremeres pois lá portanto tem de pagar mais a senhora unhas internacionais pois é a México estão-te a ver do México elas estão a dizer tens de pagar mais e da Espanha também tens de pagar mais se estiverem a ver de Espanha tens de pagar mais não tem de ser de graça que estou a fazer publicidade pois é pois é não e pensava que ias dizer que tenho de ser de graça porque eu sou espanhola não não porque estou a fazer publicidade para ti vir ao contrário as minhas unhas estão a fazer publicidade ora bem então fazer aqui umas pétalasitas quer dizer tentar fazer aqui alguma coisa não é façam umas maiores outras mais pequenas para não ficarem todas iguais para lá para dar um efeito assim mais naturalito digo isso tantas vezes desaterrachem as mãos e passem e passem cá mais logo pois olha tem piada que eu também digo-se às minhas para tirar as mãos do sítio e depois virem cá buscá-las no final da tarde ou assim então não era prático olha deixavas aqui as tuas mãos ias andar a pé por exemplo para andar a pé ia passear e tu para andar a pé não precisas das mãos pois não pronto graças era uma pessoa às vezes assim só com os pés exatamente porque tu para andar a pé não precisas das mãos ias andar a pé e depois vinhas cá buscar era muito fácil ainda não se faz não se faz mas devia-se fazer põe lá então que ficha era precisamente isto que eu queria fazer vira era um design que se vê só quando a unha apanha sol e se há chuva se há chuva mas é assim pode estar chuva e pode estar não pode estar raiz UV na mesma isto reage ao raiz UV portanto quando estás na rua e está a chover também pode haver raiz UV nós não os vemos mas tu tens umas unhas que detectam os raios UV não é para todos põe lá e depois eu digo põe lá eu não sei se as vossas clientes também fazem a mesma coisa eu digo põe lá e apesar ainda está assim 3 dias a ver a unha e só passar 3 dias de ver a unha não olhei nada eu puxo logo ai que a sério tu nem te apercebes puxo logo aqui mais uma olha mas até fica fixa esta coisa eu tenho assim umas ideias põe lá ideias meio idiotas era tão mais prático pois era mais prático pois era vira lá agora vira 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 e continua quem quer é cortar-me as mãos caraças tira lá aquela só para ver uma coisa não está mal não está mal não está mal podia estar melhor mas não está mal a primeira vez então continua eia pela primeira vez qualquer dia faço-te um com esse produto ah com o produto epa qualquer dia faço-te um coiso nas unhas como fiz as unhas de outra colher que horror só quero flores desculpa mas essas unhas muita gente gostou delas eu acho que elas iam ter muito sucesso ai que horror eu não não quero isso e portanto vocês fazem o design e tiram e põem fazem umas pétalazinhas umas a seguir às outras enquanto estão a fazer umas pétalas a outra mão está no catalisador e pronto e depois então o design não aparece quando vocês estão dentro de casa a menos que tenham luzes UV ligadas que não é normalmente não deverão ter acho eu quando vão ao solário se forem ao solário o desenho aparece às vezes há pessoas que fazem solário olha eu fiz quando foi no casamento e olha fazer ou não fazer foi igual não fez não surtiu efeito nenhum temos som aqui na figueira a Cátia está a dizer ora bem às vezes digo três vezes que até grita deve ser para dizer desintesarem as mãos que era aquilo que a gente estava a falar há bocado pois é estas clientes têm a mania de vir para aqui com as mãos tensas já vêm estressadas lá da vida delas depois vêm para aqui com as mãos assim parece ainda há bocado ele estava a dizer parece aquelas mãos das armaduras antigamente dos cavaleiros aquelas luvas coitadas coitadas das clientas uma pessoa vê-se aqui aflita para fazer alguma coisa pronto pois claro pois claro portanto agora relembro que a cor que usei foi esta nude pink fuchsia da GL Nails Olá Cláudia beijinhos Cláudia és uma perfeição em pessoa eu não eu não sou perfeita tem que fazer bem senão não tem clientes é assim fazer unhas mais ou menos pronto mas perfeita 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 não sou que eu tenho defeitos para caraças mas mas saber que a gente tem defeitos este também já é um começo é o que eu diga ora bem agora não vou deixar a unha assim porque ficava muito pobrinha ficava assim uma coisa muito pobre que horror pobre exatamente porque a minha cliente gosta de riqueza gosta miséria não misérias nada então vou fazer aqui onde é que está o meu pincel no meio dos 500 pincéis que eu tenho é de encontrá-lo está aqui vou fazer vou delinear esta flor isto é um design básico é uma coisa mais básica do mundo portanto penso eu que não seja nada vou tirar isto esta palete se vocês estiverem a perguntar se foi em rosavaidosa.pt não sei se ainda há se não há porque isto já foi há um tempo custava 4,90€ não sei se o preço é o mesmo e também vem com uma espátula e vem neste saquinho aqui e portanto se vocês quiserem é só ir lá ao site rosavaidosa.pt e ver e relembro que estas cores da Gel Nails é em Sissi Cosméticos portanto quem quiser vá à página do Sissi Cosméticos e compre agora então vou delinear um bocadinho as flores para elas não ficarem assim quando não está solo para não ficar assim muito sem jeito então é verdade saíram azuis e agora estão rosa não está claro olha pronto fez-se luz agora não podes rir pronto agora isto é gel paint uma paleta de gel paint uma das que agora já tenho duas a maioria é da SB Nails o que está aqui e então isto é gel paint branco que eu estou a usar este pincel é aquele pincel da Purple que vocês já sabem qual é se não sabem já deviam saber porque eu já disse 40 vezes mete lá dentro só um bocadinho que é para eu ver uma coisa já está tcharam eu adoro esta coisa ai a sério ai que engraçado pronto delinear já delineei aqui a mais gaita e faz mal que a gente foi o pincel na boca e apaga não há problema nenhum ó já está não perceberam nada portanto estava a dizer enganei-me e então fui lá e apaguei pronto e então deixem-me pôr aqui mais um bocadinho de gel paint portanto isto é só mais para a unha para a flor não ficar assim meio sem jeito porque como ela é muito clarinha quando está sem apanhar a luz o V está quieta acaba por ficar assim um bocado sem jeito em cima do metalike que brilha que se farta mas por isso é que eu estou a delinear está quieta se faz favor só mexeu a mão à esquerda para porque tu tremes e depois eu não consigo fazer pronto lá está é deixar as mãos aqui e vi buscá-las até podias deixá-las um dia para o outro deixavas numa semana e vinhas ah mas como é que tu lavavas a louça e apazentias na máquina porque é que os pés oh Mónica eu preciso das minhas mãos caraças dizes ao teu marido hoje eu estou de folga quando eu deixo as mãos na Mónica desculpa lá mas eu não posso fazer nada eu lavo a louça tem máquina sim põe a louça na máquina ó vira portanto virem as unhas virem as mãos ao contrário para poderem pronto para poderem trabalhar com mais facilidade ou não que isto às vezes acaba por não dar jeito nenhum mas pronto a gente lá tenta e não vale a pena delinear muito certinho porque o que faz a beleza das flores é elas não serem certinhas não é Dona Marilu sim as flores arquídeas não são todas umas iguais às outras sim portanto eu não sei se vocês conseguem ver bem porque eu agora estou aqui numa posição quase digna agora para dizer uma coisa mas pois há gente que vai levar a mala não vale a pena a gente dizer mas a gente sabe a gente pensa vira então portanto esta aqui já está quase esta flor a primeira já está vou só delinear a de baixo aqui também que é para catalisar tudo ao mesmo tempo porque isto é gel paint não escorre portanto vocês podem perfeitamente fazer todas as unhas ao mesmo tempo quer dizer ao mesmo tempo tudo seguido pronto sem catalisar esta já pode ir para baixo e agora já vamos ver como é que ela vai sair mostra aí só um bocadinho estão a ver como é que fica ai fica tão giro que eu fico tão contente olha ali tão giro ah maravilha espetáculo põe lá dentro ora bem deixa eu ver aqui enquanto coiso a Cátia diz que tem horror a pobre já não sei de que é que a gente estava a falar pela dizer isto que de pobres sim que não quero não gosto de pobres ah no básico sou uma nodo pronto só consegues fazer coisas difíceis ah Cláudia para a próxima quando for aí quero fazer as minhas unhas Cláudia só tens é que marcar com alguma antecedência porque pronto há alturas mais difíceis há outras mais fáceis de resto estás à vontade mandas mensagem pelo Facebook como estás fora do país né acaba por ser mais fácil porque pões aí o gel paint de Mónica portanto o gel paint eu ponho aqui porque 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 aqui ele está todo a mão escuso de estar a abrir por exemplo às vezes quero trabalhar com várias cores e é o caso aqui ainda não acabei a flor vou trabalhar com várias cores escuso de estar a abrir 40 frascos já tenho aqui tudo tenho aqui 24 cores de gel paint tenho aqui tudo a mão escuso de estar a abrir o frasco para aqui o frasco para ali e ele aqui dentro não seca porque não apanha luz ou vê nem ganha pó nem lixo nem essas coisas portanto é por isso que eu ponho o gel paint aqui dentro sempre e tenho duas paletes e não ponho só o gel paint ponho também gel 3D por exemplo aqui dentro que também não seca pronto ponho assim algumas coisas a partir do momento em que eu acho prático não estar sempre a abrir os frascos ó ponho ali aqui nestas paletes estas paletes são baratas eu por acaso não sei se a S.B. Nels tem mas acho que a Rosa Veidosa tem e o AliExpress também tem os nossos amigos chineses têm praticamente tudo não é Marilu? está quieto não te mexas mas está muito giro tem muito giro e fica giro lá está o efeito de no escuro sem a luz ficar de uma maneira e a luz ficar de outra por acaso gosto muito pois isso é normal olha fecha as outras unhas e vira um bocadinho a tua Max se acha bem ora bem estou então aqui a fazer a outra flora eu sei que às vezes vocês não veem bem o que eu estou a fazer mas às vezes nem eu vejo quanto mais quanto mais vocês não é que às vezes a gente parece que não é aquelas posições que não dá jeito nenhum a gente pôr a mão mas a gente também não tem não tem mais como fazer op agora vira a mão assim penso que vocês conseguem ver deixa-me aproximar um bocado estão a ver estou a delinear ali o que já está feito portanto o vernigelo assim assim eu não sei se a Silvia ainda está aí se eu ouvi a dizer alguma coisa se eu ouvi a dizer alguma coisa ninguém falou do outro lado do outro lado aonde o que é que está a ver? não falam escrevem não podem falar quer dizer podem falar mas não se ouve só sei o que eles escrevem pronto de resto espero que vocês gostem da ideia da SBNELS na próxima segunda-feira apareçam virá apareçam vai ser giro vou lá estar desde as duas e meia da tarde praticamente até por volta das onze da noite não se esqueçam que tem que marcar tem que ligar para marcar à tarde já está tudo completo à noite não sei se ainda restam algumas vagas não faço ideia mas à tarde já não dá para virem porque já está tudo cheio se puderem vir pós-laboral acho que a partir das sete e meia venham e a gente fala um bocadinho na loja do de velas agora põe lá esta entretanto vou ver aqui os comentários portanto deixem cá ver está para aqui tudo a banar olá Andréia beijinhos a Silvia não arrede a pé e a Cátia estou de folga mas é muito longe e tenho pois tens a menina é assim também vai haver no porto segundo aquilo que já me chegou aos ouvidos também também normalmente vai haver no porto agora não vos posso ainda dizer onde eu acho que já sei onde é que é mas não vos posso ainda dizer onde porque ainda é segredo porque supostamente será na loja nova e a loja nova acho que a SBNLS ainda não divulgou o sítio da abertura portanto e portanto eu não posso divulgar também e portanto agora vou pegar aqui no amarelo daí eu estar a dizer que é precisar de várias cores e fazer só aqui uma pintinha aqui no meio aqui nesta também coitada está aqui na ponta mal se vê mas também tem direito né tem direito tem pronto a gente faz põe lá e depois aqui nesta também que agora está assim com esta cor maravilhosa põe aqui um bocadinho de amarelo no meio só para dar um bocadinho assim mais de vida afro aqui em baixo também vem lá estás a ver por isso é que eu tenho esta palete se eu não tivesse a palete tinha que abrir o faixo do branco depois tinha que fechar o faixo do branco depois tinha que abrir o amarelo fechar o amarelo assim e do preto que ainda não usei o preto mas vou vou usar o preto aqui Silvia temos que falar muito sério sobre vires aqui é quando quiseres é uma questão de a gente combinar e eu depois posso ir aí perto da minha loja a última que abriu não sei onde é que é a Cátia não faço ideia olá a Bianca não sei quem é a Bianca dá cá então agora estão a ver aqui a florinha olhem aqui ela tão engraçada e olhem como ela vai desaparecer ainda não vou esperar que desapareça agora vou pôr umas pintinhas de preto não sei se estou a usar a coisa certa este pincel é um bocadito grande para isto e portanto nem vou usar este pincel vou usar um marmoreador mas vou usar um marmoreador assim com o bico mesmo parece uma agulha olá a Bianca não sei quem é a Bianca mas olá a Bianca portanto vou usar um marmoreador assim para fazer só umas pintinhas aqui na parte preta da flor para ficar assim um bocadinho mais composto mas podíamos já deixar bem lá podíamos já deixar como estávamos já estava já estava giro e agora fazer o mesmo nesta aqui cátia diz lá onde é que é a tua loja que eu não sei põe lá agora deixa estar vou só reparem que eu meti aqui na palete mas no fim limpo sempre para não ficar aqui a tampa da palete cheia de gel paint limpo sempre e então agora para finalizar o design vou aplicar o top coat que é para deixar vocês também verem depois a flor a mudar de cor completamente sem portanto assim de um pé para a mão para vocês verem a magia do produto eu estou a gostar bastante por enquanto por enquanto porque os produtos a gente tem que ver é a durabilidade deles porque uma coisa é eu gostar muito da cor e da textura e não sei o que mas finalmente aquilo que também interessa é se duram ou se a cliente vai me aparecer cá passado três dias a reclamar porque porque o verniz gel estalou ou porque a cor desapareceu ou porque não sei o que ou porque partiu uma unha não sabe como porque essas coisas isso acontece todos os dias aquelas clientes chegam cá olha Mónica partiu uma unha pá mas não sei não fiz nada eu nem sequer me mexi peraí peraí eu nem sequer me mexi não sei como é que foi eu estava a ver a novela da noite a novela das oito e meia das nove ou não sei nove e meia nove novelas portanto não sei estava a ver a novela das nove opa aí não sei o que é que se passou a unha de repente suicidou-se do sofá abaixo saltou-se eu até ouvi ela a dizer ai quando caiu no chão mas eu nem sequer me mexi não fiz nada e agora pôr então nesta unha aqui depois quando aquela acabar de catalisar vou-vos mostrar então a mudar a cor que é para terminar o direto selem bem as pontas que é para o verniz não saltar não estalar não acontecer aqui nada é assim este tipo de vernizes que muda de cor com a luz do sol e que são leitosos porque uma coisa era por exemplo se mudasse de azul para rosa pronto era uma coisa estes que mudam de leitoso para outras cores como é o caso destes dois eu sinceramente não vejo eu que não sou muito de pintar as unhas de leitoso não vejo assim grandes vantagens em comprar no sentido que as minhas clientes não são muito de usar leitoso gostam de coisas mais como é que se diz com mais caráter gostam de coisas mais cores mais mais fortes mais garridas e assim eu também não costumo usar não olhem para as minhas unhas porque eu sei que era para lá que vocês estavam a olhar e elas estão uma miséria ou seja eu gosto deste tipo de produtos para fazer designs não para pintar as unhas todas mas isto cada um sabe se há muita gente que gosta de usar aquelas cores assim mais discretas e então pinta as unhas todas com isto e pronto eu neste sentido preferi pegar numa cor que condiz com esta quando está ao sol que é esta aqui neste caso que vocês podem comprar em rosavaidosa.pt como eu disse há pouco e jogar um bocadinho com isto e fazer o design com isto mas é a maneira como eu prefiro usar este tipo de produto Fernão Magalhães a SBNels e a minha loja é perto da PJ do Porto por acaso estava a ver o crescimento delas pois eu sei olha aqui olha Shineflex pó aurora da SBNels soai 750 e 6 ou 7 já não sei qual deles é o branco pronto epá mudou logo lá para dentro agora então para acabar o direto vou mostrar-vos a mudança da cor que é para vocês verem bem como é que fica quando está com os raios UV e quando fica sem os raios UV portanto 1, 2, 3 e agora vou mostrar-vos então tudo seguidinho isto aqui a ficar mais clarinho como vocês podem ver já está a ficar mais claro e vamos esperar que desapareça quase porque ele em cima do metal like não desaparece por completo isto o telefone a abanar tem que acabar isto tem que acabar está aqui isto eu toco nisto e isto começa a abanar tudo portanto já desapareceu praticamente tudo em cima do metal like fica pronto uma espécie de um leitoso e quando a cliente vai para a rua porque esta cliente gosta de andar na rua gosta de andar a pé gosta do sol gosta da vida é uma pessoa muito alegre é verdade ou é mentira é verdade eu sei por isso é que eu estou a dizer e então quando ela for para a rua que é quase todos os dias ou sempre todos só não vai à rua de noite quase e às vezes não e às vezes também mas aí as unhas não mudam de cor e nas três sim nem muda mas na luz na luz de lá algumas mudam mas esta aqui não deve mudar vamos lá fazer o teste ao contrário outra vez põe lá dentro um dois três manda cá e já está portanto convém que fique um bocadinho mais de tempo para ficar escura 100% mas basta três segundos para ela mudar logo de cor pronto espero que vocês tenham gostado que a cliente gosta muito que a cliente gosta muito pronto já fica a saber põe lá mais um bocadinho já fica a saber que a cliente gosta muito assim já fico mais contente e espero que vocês também tenham gostado vão ter comigo lá a SB Nels na loja do Ivelas e pronto que é para nós passarmos lá um bocadinho agradável agradeço à Silvia à Silvia Sissi que me enviou estes produtos então para para fazer a review penso que a review está feita entretanto quando eu fizer umas unhas com este que já não deve faltar muito claro depois também publica review em foto e então beijinhos para vocês e até ao próximo vídeo